Tobias Barreto, antiga vila de Campos do Rio Real é um município brasileiro do estado de Sergipe, na região nordeste do Brasil, fundada em 1835, a cidade encontra-se na região do Vale do Rio Real do estado. Tobias Barreto situa-se às margens de uma importante rodovia federal, a BR-349, constituindo-se em um importante entroncamento rodoviário, o que permite a integração da cidade com os maiores centros urbanos da Bahia. A cidade fica a 128 quilômetros da capital Aracaju e vem se destacando como um dinâmico centro de serviços para a região. Por ser a cidade de maior expressão política e econômica da região é conhecida como a capital do Vale do Rio Real. A geografia conferiu uma posição privilegiada à cidade de Tobias Barreto em relação às outras cidades do Vale do Rio Real, exatamente por causa de sua posição estratégica. No Vale do Rio Real, em Tobias Barreto se encontram estabelecidas as sedes de diversos órgãos públicos e de caráter privado estaduais e também federais com competência e atribuição regional, o que a classifica como centro regional na hierarquia urbana estadual. Cidade polo de referência para toda a região do Vale do Rio Real, exercendo também sua função regional através de órgãos como o Escritório Regional da Junta Comercial do Estado, Instituto Nacional do Seguro Social, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Instituto Federal de Sergipe, Posto Regional do Instituto de Identificação, Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, além de intensa atividade comercial e de serviços que atende às cidades do Vale do Rio Real. O comércio de Tobias Barreto é seguramente o maior da região. Centro Comercial em Desenvolvimento atende, inclusive, as cidades do vizinho estado do da Bahia, através de sua feira semanal, com sua área de influência atingindo todo o Vale do Rio Real Sergipano e também o Vale do Rio Real Baiano, penetrando pelos municípios baianos vizinhos. O município, localizado estrategicamente na parte central de sua área de influência, alcança uma população que supera os 300 mil habitantes, distribuídos em municípios próximos, num raio de 50 quilômetros. Justamente por causa de sua posição privilegiada e sua infraestrutura de polo econômico regional, atendendo municípios dos estados de Sergipe e Bahia. É o sétimo município mais populoso de Sergipe, com uma população estimada de 50 mil 905 habitantes, em 2022, de acordo com o censo do IBGE. Tobias Barreto foi uma homenagem a um ilustre habitante da região de nome Tobias Barreto de Menezes. Segundo dados da Estação Meteorológica Particular, PWS, referentes ao período de 2020 a 2023, a temperatura mínima absoluta registrada em Tobias Barreto foi de 15 graus Celsius, em 9 de agosto de 2022, e a máxima absoluta de 39,4 graus Celsius, em 27 de fevereiro de 2020. O maior acumulado de precipitação em 24 horas atingiu 145,5 milímetros, em 29 de novembro de 2022. No ano de 2023, o município acumula mais admissões que demissões, com um saldo de 201 funcionários, onde se destacam positivamente a fabricação de artefatos têxteis, o transporte rodoviário e as atividades de ensino. Além disso, houve incremento de 100 novas empresas na cidade, sendo que duas atuam pela internet. No mês de novembro de 2023, 10 novas empresas se instalaram na cidade. Tobias Barreto é uma das principais cidades turísticas do estado de Sergipe e oferece muito artesanato e bordados de vários tipos, Richelieu, Crivo, Ponto e Cruz, Caseado etc. Seu fluxo maior de turistas é nas segundas-feiras e nos eventos e festas anuais do município. Para facilitar a organização do turismo no município, Tobias Barreto se dividiu em seis regiões turísticas, RT, principais, onde futuramente poderão ser criados roteiros turísticos oficiais. A divisão das regiões turísticas do município foi feito de acordo com a vocação, semelhanças dos locais e levado em conta a situação de cada área analisada. Dentre elas está o Circuito das Pastagens e Águas, uma região que se localiza no nordeste, centro, sul e leste do município. Chamado assim porque é nessa área que está localizada a maior criação de bovinos, ovinos, caprinos, asininos e mulas e também onde está concentrada a maior quantidade de rios e riachos do município de Tobias Barreto, e as áreas alagadiças na estação mais chuvosa, inverno, ocupando a maior parte da planície Tobias Barreto e suas ramificações. Os povoados são, Barrinha de Santa Luzia, ou Barriga, Jacaré, Vila Samambaia, Capitoa, Nova Brasília, Jabiberi, Fontinha, Boiadeira, Batata, Agrovila, Saquinho e Campo Pequeno, ou seja, quase todos dos povoados do município. Eles tanto servirão como ponto de partida para as trilhas, eventos, atrações e pontos turísticos nas pastagens e águas, como também servirão como ponto de partida para a subida nas serras, ao encontro das trilhas já existentes. Nessa área também estão localizados vários lugarejos que fazem parte das regiões de cada povoado. Os principais atrativos são, povoados, lugarejos, história, igrejas, padroeiras, festas e eventos dos povoados, recanto da Serra, povoado Jacaré, Museu da Dona Maria, povoado Jacaré, Barragem do Jabiberi, povoado Jabiberi, açude da Olaria, povoado Barriga, antigas casas de Taiba, antigas casas de Farinha, microecossistema preservado da Serraria Max, Vale de Santa Luzia, Riacho Santa Luzia, povoado Barriga.